Gente, eu adoro cozinhar no meu fogão New Up. Mas olha que fogão maravilhoso. Ele tem muita qualidade, é prático, eficiente e é seguro. Ele é certificado pelo Inmetro. Agora cozinhar virou um prazer. É o que a Eliana sempre diz. A New Up é um show na minha casa. É o que a Eliana sempre diz.